A doutrinação, assim, você mesmo falou que hoje as crianças recebem informações erradas e a gente sabe que na escola mesmo tem uma parte, principalmente a parte histórica. A parte final histórica ali, a gente sabe, ela é bem tendenciosa a várias ideologias políticas e tudo mais, né? E eu acho que isso vem afetando diretamente o futuro, tanto é que a gente caminha para uma, para mim, um caminho errado. É isso mesmo. Que não deu certo em nenhum dos lugares do mundo, mas que aqui ainda é visto como uma salvação dos anjos, né? Você acha que não falta, da parte política, talvez um olhar mais específico para que esse cenário seja mais real? Você vindo da situação que sabe que tem omissão e que tem modificação na forma real de ser passado? Quando você começa, quando o Estado começa a controlar a educação, é para um propósito. E o propósito é para dar mais controle do Estado na sociedade, para fazer controle social. Se o Estado não tivesse o interesse de fazer controle social, se o Estado gostaria de ver uma sociedade rica, confiante, dona de si própria, em total controle das suas funções, dos seus direitos e obrigações, se o Estado realmente quisesse fazer isso, ele não estaria doutrinando. Então, a doutrinação serve para controle social. Então, os estudantes hoje estão sendo controlados a acreditar uma série de premissas de base que, uma vez que você quer criar a instabilidade hoje, você tem que criar uma narrativa blindada, ou seja, tem que reescrever toda a história lá do comecinho, para que tudo o que eles estão vivendo está culminando no momento revolucionário que eles precisam mudar e tem que fazer uma série de mudanças. Então, eles estão sempre em constante revolução, sempre constantemente reescrevendo a história para estar validando as narrativas do momento. E a cada geração de estudante é isso, é um novo revolucionário com uma nova narrativa, com uma nova perspectiva. Veja o pessoal, os estudantes que saíam da escola há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, eles tinham essa... Não era a mesma visão revolucionária, mas era uma visão revolucionária contra o status quo. Então, eles eram manipulados para reagir contra os pais, contra o Estado, o estamento, toda a burocracia que foi montada, o Estado de Direito. Você acha que não era a mesma? Não era a mesma, não era a mesma. As narrativas eram diferentes. Se você for atrás, lá atrás, nos anos 80, a narrativa era totalmente revolucionária, classista, era de classes, era uma luta de classes. Agora, nós temos uma luta identitária. É diferente. É uma questão de inclusão, de LGBT, de meio ambiente e tal. Isso não existia há 30, 40 anos atrás. O que mobilizava há 30, 40 anos atrás era operários do Brasil, univos. Realmente, as classes. Exato, era classista. Parece que agora está cada vez mais fragmentando isso daí. É um novo modelo de reação, um novo modelo de você fomentar a revolta. Então, essa é a doutrinação que você vê nas escolas hoje. É uma doutrinação ambiental, é uma doutrinação identitária, é uma doutrinação por pautas e causas globais, e que isso é o mais importante a ser defendido em todo momento. E essas questões de classe operária versus burguesia versus elites dominantes, isso está morrendo, esse tipo de mobilização. Está lá ainda, tem uma velha guarda que ainda defende isso. Mas, enfim, isso fez parte de um movimento doutrinário que permeou várias décadas e que viu que teve que fazer mudança. Porque a sociedade muda, a dinâmica social vai mudando, muda toda hora. Mas essas grandes mudanças ocorrem em um período de 10 anos, 15 anos, você tem que reformular o jeito de você reengajar com a juventude. Eu acho que a gente vai perder essa guerra, para mim só piora. Olha, por um lado, se a gente confiar, se a gente achar que a doutrinação de Estado e as escolas que são pagas ou financiadas pelo governo, se a gente achar que elas são de fato efetivas, aí sim, eu concordo com você. Agora, eu acho que a efetividade do ensino é tão baixa, e eu acho que essa onda de conscientização é tão forte que o pêndulo não está totalmente para esse lado, não. Eu vejo uma sociedade crescendo independente dessas velhas manipulações de Estado que eles têm feito. Eu acho que tem um inimigo maior que a gente não está vendo, sabia? Qual? Tipo, se você pegar, por exemplo, a gente estava falando hoje mais cedo, você pega um TikTok, por exemplo. Ah, sim, verdade. Sabe? Outra estratégia. Vai entrando na cabeça de todo mundo, a gente está criando pessoas fracas. É, isso aí. Ao mesmo tempo, se você olhar lá dentro da China, por exemplo, ninguém pode usar TikTok lá dentro, as crianças estão aprendendo a manusear a arma desde pequeno. É, isso aí. Toda criança lê a arte da guerra na escola. Os caras estão tudo fortalecendo o psicológico, fortalecendo o físico. Rapaz, eu vou te falar, viu? É, não, eu concordo. Eu acho que uma parcela... Vamos pontuar aqui. O que eu acho disso tudo? Uma parcela da população, de fato, vai cair vítima disso, infelizmente. Uma parcela da nossa juventude vai ser enfraquecida por esse tipo de ação junto às redes sociais. Mas, ao mesmo tempo que ele enfraquece a pessoa, ele não o torna um militante. Então, ele vira um nada. Esse pessoal que se perde nos TikToks e nas redes sociais e está ali com dopamina lá em cima, porque está sempre olhando a rede social, esse pessoal vira um ser humano completamente... Completamente... Neutro ali. Neutro. Eu diria que... Inerte. Vira algo não produtivo. Apático realmente a qualquer reação. Não tem reação no meu líder. Apático, então ele não vai ser mobilizado para nenhum lado. Ele deixa de existir como consciência, como um ser consciente. Ele passa a ser uma coisa muito isolada. Ele passou a ser exatamente o que ele queria. Não serve nem para ser militante da esquerda. Mas ele é o mais manobrável. É o que eles querem, não? Ele deixa de ser como uma parcela da população, deixa de ser... Como é que eu diria? Decisivo. Um instrumento de mobilização. Entendo. Ele vira uma parte inerte da população. E os instrumentos de mobilização, aqueles que de fato são os militantes, eles são hiperqualificados. São hiperconscientes. Eles entendem muito bem quem são os inimigos deles. Já estudaram os dois lados da coisa. Então esse aí, você não é o cara do TikTok. Esse aí é para pegar os mais fracos mesmo. Aqueles que nunca vão conseguir desenvolver uma consciência. Então eles viram ali, viram uma entidade viciada em dopamina, inerte e incapaz de produzir, incapaz de reagir, incapaz de... Apático a tudo. Seja por uma revolução, seja por uma evolução. Então ele está completamente fora. Mas os militantes, de fato, esses aí que estão sendo criados, sim. E esses são destacados. O PT tem universidades de formação de liderança. Acho que todas no Brasil, bem dizer. Não, não. O partido forma a liderança. Forma a liderança estudantil. Forma a liderança de mobilização. Com uma série de doutrinas. Então eles escolhem, gastam milhões. A maioria dos movimentos estudantistas é envolvido com isso aí. Pois então. Mas será que não falta uma CPI do movimento estudantil? Com certeza que falta. Ah, moleque. A CPMI do MST ali. O pessoal descobriu coisas ali no Congresso que não imaginavam. Pois é, e o governo entrou com tudo para cima para matar o negócio. Matou já, não? Matou. Acabou, né? Acabou. Aí o Lira aceitou o achar aqui do governo. Presidente de Câmara cedeu. Então, por que ele está cedendo? Ele não precisava ceder. Porque a responsabilidade é dele. Quem define se tem ou não tem CPI é ele. Presidente de Câmara. Por que ele cedeu? Cara, eu vi hoje do MST você falando. O governo agindo muito forte. E o presidente de Câmara sendo fraco. Nesse sentido de... Vendo tomar lá da cá. Não importa a qualificação dele. Vou até dizer assim, bem claramente aqui. Deixar nítido o que eu penso. Eu acho que o presidente de Câmara, tanto o presidente de Câmara quanto o presidente do Senado, como pessoas, juristas, qualificados, são hiperqualificados. Conhecem muito bem o regimento. Sabem muito bem operar o sistema legislativo. Então, eles têm qualificação plena. São as pessoas certas por estarem ali. Não é... Pois é, mas eu acho que não. Tecnicamente falando, né? Eu desponto isso. Porque apesar da qualificação deles, que é óbvia, não vamos questionar aqui o intelecto ou a capacidade jurídica ou de controlar o sistema. Isso é nítido. Mas o que é nítido também é que eles não têm... É tudo oco por dentro. Eles não têm princípio. Eles não têm visão do que é certo e errado. Eles estão lá fazendo esse jogo há muito tempo. Se entregam aos acordos palacianos lá de Brasília. Não representam o seu eleitorado. Não representam princípio ético nenhum. Então, eles estão ali para fazer composição com o governo, ou com o governo ou com o STF. Isso está nítido. Nítido. E são pessoas qualificadas. Então, você vê que mal uso de uma pessoa qualificada. E é isso que o sistema gera. Os mais qualificados que entram lá sem uma formação ideológica, sem uma formação política muito profunda, eles viram negociantes, viram tratantes. Porque o sistema empurra eles para serem negociadores de cargo, negociadores de emenda parlamentar. Eles não têm uma antítese ao que é a agenda totalitária da esquerda. Todos que não têm voto ideológico lá são assim. Todos que não têm voto ideológico. Infelizmente. E eu acho que... Aí cabe o povo não eleger esse tipo de gente. É isso que é um absurdo. E eu, obviamente, que eu tenho aqui um viés ideológico muito nítido. Até defendo isso. Dentro dos partidos eu sempre me coloco como cena mais da ideológica. No entanto, é isso que vai salvar o Brasil. Porque o outro lado é hiper ideológico. O outro lado tem uma agenda completíssima. De absolutamente tudo. De controle social, controle político, controle econômico. Se você não sabe quais são as nuances de cada uma dessas estratégias, você se vende fácil. Ah, eu não vejo problema. Então eu vou deixar. Ah, então... Não, não. Esse projeto aqui eu não vejo problema também. Então de pouquinho em pouquinho, pronto. De repente você já está com uma situação insustentável. E é isso que eles estão fazendo. Eles estão se entregando. Porque talvez eles não façam o melhor juízo de qual é o plano totalitário que está do outro lado. Pô, Luiz, mas aí... E acha que nós é que somos ideológicos para estar combatendo... Não, mas até isso eu acho que é plantar. Porque você vê de um lado, quem tem uma posição, cara, ele tem um monte de adjetivo. É. Ruins, né? Pejorativos. E do outro lado, eles têm... É como se fosse uma cultura intelectual do amor muito mais desenvolvida. Você entende que são estereótipos criados... Cultura intelectual do amor? É, é tipo assim, escuta para você ver. É porque eu juntei tudo numa frase só. Essa aqui, mas você entende. É tipo assim, ó. Quem está de um lado, ele é um intelectual. Ele é um cara que prega a paz. É um cara que prega amor. Esse é um lado. O outro lado é um cara que é... Que gosta de arma. Que é extremo. Entendeu? São dois times ali jogando. Um time azul e um time vermelho. Vamos pensar assim. Ou verde e vermelho. Sim. Só que um, ele... A imagem dele é colocada como muito legal. Tipo assim, é... Se for fazer um... For aumentar um imposto, né? É um imposto do amor, sabe? Até os nomes que eles têm são bonitos. E aí fica fácil para a população abraçar essas causas. Você percebe? É tipo assim, é muito mais... Apelativamente falando, sabe? Ele mexe mais emocionalmente nas pessoas. Eles sabem capturar as frases, as causas e os símbolos que representam ampla aceitação.